Ai, 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 amor, eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho, danadinho, danadinho, pra ruir Ai, 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 amor, eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho, danadinho, 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 pra ruir Meu Deus, meu Deus tá me dizendo Que você com outra alguém tá me enganando Não sabe quanto mal tá me fazendo Ai, 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 amor, eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho, danadinho, danadinho, pra ruir Ai, 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 amor, eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho, danadinho, danadinho, pra ruir Meu Deus, meu Deus tá me enganando Que você com outra alguém tá me enganando Não sabe quanto mal tá me fazendo Não sabe quanto mal tá me enganando Ai, 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 amor, eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho, danadinho, danadinho, pra ruir Ai, 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 amor, eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho, danadinho, danadinho, pra ruir Meu coração tá com bichinho, danadinho, 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 da ruir Ai 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 amor Eu acho que vou morrer Meu coração vá com o bichinho danadinho, danadinho pra roer Ai 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 amor eu acho que vou morrer Eu acho que vou morrer Eu acho que vou morrer Ô, toca! Faz aquele do braço aqui, ó Não fala, que dá wayduo Não jogou Levanta as calças, galera!